Então, tudo está programado para uma conversa entre o Senado e o Planalto sobre a possibilidade de fazermos essa batina durante esse processo de recesso branco, vamos dizer assim. Então, exatamente para evitar qualquer tipo de problema com isso. Mas, habendo possibilidade dessa batina durante o recesso branco, essa é a conversa que está sendo feita. Então, ainda não tem dia para indicar, não tem previsão de sair o anúncio do BC? Eu acredito que, eu não sei, eu conto com a simpatia do Senado em relação a esse tema. Muito ruim, senão? Não necessariamente. Ministro, os outros três nomes do BC já estão definidos? Os outros nomes? É. Pode ser que sim. Se o presidente tiver agenda para conhecê-los, o presidente certamente ele vai conhecer, porque ele vai indicar. Já estão definidos, não é, ministro? Então, esses outros três nomes indicados... Todos os nomes estão definidos para o BC? Não, isso é uma atribuição do presidente Lula que vai indicar. Eu acredito que ele já tem o nome do presidente em mente. E os outros diretores? O senhor vai relar esses nomes ainda aí. Eu vou antecipar o nome. É uma atribuição dele. Nós vamos levar, eu vou levar para ele, ele pediu a indicação...